O que é o Olimpíada de 2004? O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima E ele estava em primeiro lugar E do nada aparecia um camarada, um extremista Que atrapalhou ele Atrapalhou tanto que ele acabou sendo prejudicado na prova E ficando em terceiro lugar, onde ele estava em primeiro Então, infelizmente, muita gente Por mais que Jesus tenha falado para a gente amar as pessoas A gente ama as pessoas, tem tentado amar as pessoas Mas sempre tem aquelas pessoas que são ruins No seu caráter, na sua índole E que vão, de uma certa forma, tentar atrapalhar a nossa vitória Então, cuidado com os sabotadores E também é importante você tentar Porque você pode ser o seu próprio sabotador Quando você pensa, sua vida pensa no negativo Você não quer ajuda Você acha que você fica se comparando Você acha que não consegue fazer nada Porque você é incompetente Ou seja, quando você começa a olhar para si mesmo Com um olhar ruim Acaba sabotando-se a si mesmo Então, é importante que você Atente para que você não seja o seu próprio sabotador Jesus estava mostrando para os seus discípulos Sobre a... Jesus mostrou em Mateus capítulo 16 Do 21 ao 23 Ele estava mostrando para os seus discípulos O plano dele até chegar à cruz E aí Pedro chama ele em particular E fala assim Não, isso não vai acontecer Não vou permitir Só que Pedro não sabia que ela era a missão de Cristo Então Pedro, voluntariamente ou involuntariamente Acabou se tornando Ou tentando ser um sabotador da missão de Cristo E aí o que Jesus responde para ele Saia da minha frente Satanás Porque você para mim é uma pedra de tropeço Porque não leva em consideração as coisas de Deus E sim a dos homens Ou seja, Jesus chamou ele de pedra de tropeço Que estava sendo usado por Satanás Então, ou seja, era um... Alguém, repito, voluntariamente ou involuntariamente Estava sendo o sabotador Tentando ser o sabotador da missão de Cristo Jesus Por mais que Pedro tenha sido o líder dos discípulos de Cristo Então há pessoas, inclusive perto de nós Que podem ser usadas para nos sabotar Então eu tenho que ter cuidado Eu tenho que saber com quem eu converso Eu tenho que saber com quem eu abro meus segredos Eu tenho que saber com quem eu desabafo Eu tenho que saber ter muito cuidado Com quem eu exponho as minhas vísceras Porque muita gente aí Está trabalhando para sabotar a vida dos outros Então, se você quer ter vitória Você tem que manter o foco na vitória E cuidar Muito cuidado Para não ser sabotado pelos terceiros Ou por você mesmo Amém? Se você entende esse texto Entende esse vídeo Comenta aí Compartilhe Curta Inscreva-se no nosso canal E ajude esse canal a ter um pouco mais de relevância Tá bom? Deus te abençoe Fico na paz e até a próxima